Mas você já falou algumas vezes aí antes também, que você já debateu com os cientistas e tudo mais. Então eu imagino que você, na verdade eu sei que você é um cara que respeita ciência e tudo isso. Então você não tem nenhum problema das pessoas, por exemplo, dos seus discípulos se vacinarem, você se vacinar e tudo mais? Claro, eles são livres para fazer o que eu quiser agora. Eu, só se meu pai der a ordem, entendeu? Se eu me der a ordem, eu saia em busca de imediato. Mas eu tenho que ouvir a voz dele e reconhecer o que ele que disse. Entendeu isso? Entendi. Ora, então daí é outra coisa. Se meu pai disser que eu tinha que ser, mas eu não consigo ver me dar uma ordem dessa. E essas coisas que estão acontecendo no mundo, até o cenário político brasileiro, essas coisas atrapalham o INRI, na missão do INRI? Não. Na terra? Não. Sabe por quê? Porque está tudo previsto. Preste atenção. Então não existe possibilidade de eu querer que fulano seja presidente ou não. Não, nada disso. Quando eu tenho que lidar na César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o que acontece? Eu tenho certeza absoluta que nada acontece na terra sem o consentimento do Senhor da vida e do destino. Nada. Ah, mas morreram tantas pessoas e tal. Sim. Estava dentro do programa, do cronograma. Entende? Muitas pessoas deixaram até de me odiar e de debochar de mim. Inclusive estão vivas muitas. Porque estão com medo e daí não me odeiam mais. Não me odeiam mais de mim. Não me odeiam mais de mim. Hã? Entendeu? Entendi. E quando elas me encontram, quantas pessoas que desejaram até minha morte. Depois quando me encontram, me pedem perdão. E dizem, eu me enganei, pensei isso, isso, isso e tal. Tá bom, meu filho. Vê sim. Uma outra coisa, é que, bom, das últimas vezes que o Filho de Deus teve na terra, coisas muito que mudaram a história da humanidade de maneira grandiosa aconteceram. Sei lá, se a gente fosse estar Adão, se a gente fosse estar Noé, se a gente fosse estar Jesus. E assim, eu não quero dizer nada com isso. Não é nem porque tomo de dúvida nem nada. Mas, essa passagem do Filho de Deus pela terra, a presente, a de hoje, o Henri Cristo, será que vai ficar, sei lá, algo muito característico? Que nem ficou de Jesus. Claro, quando descobrirem quem eu sou, a coisa mais importante que vai sobrar, por ocasião da minha passagem aqui pela terra, é que os habitantes da terra, desde então, vão ter certeza da reencarnação, certeza de que a morte não existe. Vão ter certeza, porque uma coisa é crer, talvez é ter certeza. Quer ver, eu lhe citar um exemplo da Bíblia, em que eu disse bem claro que eu era o primogênio de Deus. Que fizeram me apedrejar. Você disse, antes de Abraão eu sou. Mas o Abraão, nosso pai já era velho, e tu estás aí, dizendo agora que eras antes. Por isso que eu não tinha como conversar com ele, entende? Atualmente também, a maioria das pessoas que me encontram, que são alienadas, aqui no Brasil tem 5 mil seitas, segundo eu vi uma estatística. 5 mil seitas de... Cada seita tem um malandro lá, controlado, nas cabeças, no neuro-sistema. Então, mas para mim, é ótimo que tenha isso aí. Sabe por quê? Que as pessoas que acreditaram nesses malandros, nesses precarões, não vêm tomar meu tempo, entendeu? Só que vêm falar comigo, que são as que querem liberdade, que querem ser livre, que querem ter a consciência de que além do corpo físico, algo mais existe. E aí Obrigado.